Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Tudo bem com vocês, família? Sejam todos muitos bem-vindos aqui no canal. Já se inscrevam, curte, comenta e compartilha bastante aqui para dar aquela ajuda aqui no canal. Mãe! Olá, família! Tudo bem? Tudo ótimo! Olha a minha cara de felicidade! No vídeo anterior, a gente mostrou a composteira. A composteira. Tiramos algumas dúvidas do pessoal. Mas a gente não molhou a composteira para mostrar para eles como você faz para molhar ela. E não mostramos a composteira pronta. Pois é! A de cá! Então vamos! Bora! Vamos lá aqui! Aqui, pessoal! Essa foi quando... A gente estava na de lá, agora a gente veio para cá. Quando eu iniciei... A horta! Olha como que ela está, ó! Aí, ó! Está praticamente na terra, ó! Não, mãe! Já virou um barranco de terra aí que você tem que desmanchar! Aí, ó! São poucas as raízes que estão aí. Poucas! Essas raízes que aparecem, eu devolvo para a outra composteira. Para de lá? É! Eu já jogo para lá. Olha! Está cheio de minhocas! Aí, essas raízes assim, eu já jogo para a outra. Tirando de uma, aproveitando na outra. Aqui tem mais, ó! Olha! Pessoal, vocês podem ver que a terra é bem pretinha. Olha! Bem misturada. Bem aerada. Nossa, mãe! Até gostoso! Cheiro de terra! Molhada! Aí, ó! É o único cheiro que eu sinto. Ontem teve uma moça aqui comprando, né? Teve! Ela comprou quatro pés de alface. Olha! Aí sim! Está indo, hein? Aí sim! Está começando! Bora molhar? Bora molhar! Vamos molhar a moda antiga ou a moda atual? Uai, gente! Tem novidades aqui para vocês na horta. Então vamos na moda atual? Então vamos! Mas antes, quanto tempo você gastava para aguar a horta? Antes dela estar assim, eu gastava quase uma hora. Aham! Agora ela desse jeito, eu tenho certeza que eu gasto umas duas horas para molhar do jeito antigo. Na mão? Na mão! Na mão! Mas e agora, com essa novidade que está aí, eu acho que eu vou gastar umas uma hora, mais ou menos. Para molhar bem molhadinho. Para molhar bem molhadinho. São 11 vãos, 10 minutos cada vão. 10 minutos cada vão? É, põe 10 minutos cada vão. 6 dá uma hora? Uma hora e pouco. É, vai dar uma hora e 40. Enquanto isso, eu vou estar ocupada com outras coisas, rendendo outro tipo de serviço. É, porque você não vai precisar ficar aqui, né? Você só vem aqui, troca o lugar e vai fazer outro serviço que já agiliza para você. Então vamos mostrar? Bora! Pode ir de lá? Posso dar a volta? Olha, gente! Olha a novidade aqui, pessoal. Vocês estão vendo isso? Ó, é uma mangueira com furinhos que já joga água na horta inteira ali, ó, gente, de fora a fora. Esse lado, olha, como que já está bem molhado. Mãe já deixou bastante tempo aqui. As cebolinhas de um lado já estão boas. Ó, mãe, conta aqui pra nós. Onde você comprou isso? Comprei na internet. Quanto custou? Uns 30 reais, eu acho. 30 reais? Quantos metros tem? Essa tem, acho que é 20 metros. 20 metros? É. A de 100 metros custa 100 reais. De 100 metros custa 100 reais? É. E qual que é os seus planos aqui pro futuro? Colocar em todos os vão. Uma em cada vão? Pra não precisar ficar moldando ela, que eu tenho dó de se estragar, né? Ah, sim. E o que você achou? Tá alto? Tá no tamanho bom, numa proporção boa, que cai bem pouquinho assim, mas o suficiente pra molhar. Aham. Gostei. Só que a água tem que ter pra não. E deixa eu te perguntar, você já tinha mostrado pro pessoal a horta atualizada assim? Não. Não, né? Não. Então, pessoal, vocês devem estar olhando aí no vídeo e falando, meu Deus, tem canteiro em tudo. Olha isso. Tá muito atualizada aqui. Então, bora mostrar pro pessoal como é que você vai molhar a composteira? Bora. Vou fechar a torneira aqui. Tá. Pessoal, ela vai desligar a torneira, porque aqui já ficou um tempão molhando. Masta de perto em pouco, que é bastante bonito. Olha. Gente, é que a água aqui da casa de mãe, ela não tem pressão. Então, o dia que tiver pressão, ela cruza. E aqui, gente, pra mãe mudar ela de lugar, eu seguro de um lado e a mãe segura do outro, olha. Pode chamar pra mim um pouquinho. Aí. Só puxando. Pronto? Ui. Pessoal, você deu uma tremidinha aí que eu tava ajudando mãe aqui. Ó, agora ela liga a mangueira. E vamos lá, né? Porque, olha, metade, mais da metade aqui, né? Vocês podem ver que o capim só dessa beiradinha aqui, que tá seco. Porque molhou quase inteirinho o canteiro. Olha. Aí a água vai vindo. Prontinho. Ui. Olha. Prontinho. Olha isso. Ô, mãe. Se a pressão fosse mais forte, isso subia mais alto, né? Subia mais alto. A altura máxima é um metro e meio. Vixe. Sabe dessa altura. O que precisa é pressão. A água precisa ter mais pressão, né? E você viu, cedo a gente colocou, tava bem alto. Agora deve tá com pouca água, deu pouca pressão. É. Mas ainda tá alto. Tá. Então, agora, gente, a composteira vai molhar assim. Se caso tivesse mais pressão, ela molharia até lá em cima, né, mãe? Eu molharia até lá em cima. Mas, em todo caso, terminando aqui, eu já pego o regador e molho ela. Ah, você vai molhar. A moda antiga. A moda antiga, né? Mas isso daí já... A não ser que chegue a pressão na água, né? Mas essa novidade aí já vai te ajudar a molhar a horta inteira, né, mãe? Vai. Olha, eu já molhei quase tudo. Vamos descer aqui. Vamos descendo aqui. Ó, essa tá molhada. Esse aqui vai plantar hoje. Esse vai plantar hoje. Esse vai plantar hoje. Já tá plantado, ó. Ah, esse já tem as mudinhas de alface, galera, olha. Vixe. De fora a fora, né? De fora a fora. Esse aqui a gente tá consumindo. Esse tá sendo usado e vendido. Esse só desenvolveu depois que eu coloquei o capim. O capim, né? E aqui já tá plantado, ó. A mãe colocou capim aí e as alfaces estão desenvolvendo aqui. E pra cá já tem mudas, ó. Tá plantado. E tá tudo molhado e bem molhado, ó, gente. Porque tá encharcado aqui o chão. Aqui vai plantar hoje também esse aqui. Vai plantar aqui também? Vai plantar aqui também. E aqui? Aqui é semente que eu coloquei. Ah, aqui tem semente? Cenoura e cebola. Ainda não começou a nascer. Ah, sim. Cenoura e cebola. E aqui a beterraba. Aqui já tem as beterrabas plantadas, galera. Que chique, mãe. Olha como tá bonita a beterraba aqui no meio. Olha, gente, ó. As beterrabas dela. Tão lindas, viu, mãe? E essa beterraba, ela é docinha, viu? Ah, não. A beterraba de horta é melhor do que a de mercado. A de mercado parece que eles fez numa fábrica. Os feijão aqui, galera, tá grande. E olha como desenvolveu esse repolho. Não, o repolho tá gigante. Nem parece que tem uma semana que a gente plantou. Não é plantou semana passada, né? Oi. Pessoal, só um minuto, mãe. Tá lindo lá, olha. Vou dar um zoom. Olha que chique, gente. A cebolinha e a aguinha caindo nela. Tá muito show, gente. Se tivesse indo mais alto, molhava mais. Mas tá bom demais. Que já vai ajudar demais a mãe. Porque enquanto vai molhando, mãe vai trabalhando e fazendo outras coisas. Tipo o que ela tá fazendo ali agora. Tirando os matos. Plantando alguma outra coisa. E tira o tempo dela ter que ficar jogando água em tudo, né, mãe? Opa. Olha como desenvolveu. Depois que a gente desbrotou. Olha o tamanho do brócolis. Gente, olha esse brócolis. A gente desbrotou e jogou... Chegou a compostagem, mas a água nelas, né, mãe? Olha. Eles cresceram bem mais. Ô, mãe. Você acredita que o pessoal tava zombando de mim? Nos comentários? Por que eu não entendo de flores? Não entendo de horta? Não entendo de nada? Mas está certo. Do que você entende? De gravar eu. Só? Não, você tenta. Mas entender eu tenho que te explicar, né? É, mãe. Mas é porque você explica direitinho. O pessoal entende. Então, mas tem coisas que eu não sei. Quem me ensina é você. Não, mas vamos lá, né? Cada um tem um dom. Isso, com certeza. A gente não nasceu sabendo tudo e não... E estamos aí pra aprender, né? Constante aprendizagem. Verdade. Mas tá top, gente, essa horta. Tá muito linda. A hora que tiver tudo nascendo aí. Gente, olha os feijãozinhos lá. O pessoal falou que esse feijão é fava. É, só se for uma fava redonda. Porque esse feijão, ele é redondinho, assim, comprido. E a fava, ela é macetadinha, assim, ó. Diz que é muito bom nos comentários, viu? Que dá pra você fazer pra comer. E quanto que deu o feijão que você já colheu? Ainda tava esperando você vir pra gente escolher e medir. Ah, sim. O pessoal tava perguntando aqui também. E eu fiquei curiosa. Falei, mas, gente... Tava esperando você aqui, ó. Olha. Isso é tudo alface? Alface dedinho, alface americana e almeirão pão de açúcar. Ai, almeirão. Hum, delícia. Almeirão é muito bom. É a conta desses quatro canteiros. As três bandejas pra quatro canteiros. Três bandejas, quatro canteiros. Três bandejas, quatro canteiros. Aí sim, viu, mãe? Na hora que tiver... Ó, a pressão da água acabou, mãe? Acabou, né? Vamos desligar, então. A água deve tá acabando, né? Vamos ver como tá. Pronto, é que tá bom, hein? Já tá bom, Vi. Mas já molhou bastante ali. Agora é só molhar por cima da compostagem. Você vai molhar agora? Bora. Molha lá um pouquinho só pro pessoal ver. Depois você faz do teu jeito. Ah, ela é faminha, gente. Tem que levar os dois de uma vez. Olha lá. O pessoal falou que é só Nutella, mãe. Só da geração de criança Nutella. Olha, gente, ó. Aí, como essa que tá quase pronta, eu já molho menos. Aham, é só pra... Dar uma molhadinha e tampar, né? Ela tem que ficar o tempo todo tampada, né, mãe? É, o tempo todo tampada. O problema aqui, dessa composteira aqui, é que eu coloquei... Ah, deixa eu colocar aqui. Coloquei a cinza agora. E a cinza, é difícil ela penetrar a água. Aí eu passo um coxinho aqui em cima, ó. Aham. E aí, essa... Essa cinza aqui... Ó, mãe. Tá do lado, ela vai ficar com... Ela vai molhar com o calor. Ah. Olha lá, ó, gente. A água, ela tá jogando e tá escorrendo. A cinza, ela não mistura, né? Ela não absorve a água. Deixa eu fazer um coxinho aqui melhor. Olha lá, ó. É. É. Não, mas já deu pra... Dar uma molhadinha? Porque todo jeito você vai ter que vir depois. Porque hoje colocou bastante coisa aqui, então tem que deixar bastante molhado ou não? Não, não precisa, não. Não? Um pouquinho que der e você tampa ela, a água vai evaporar, vai cair na lona e vai voltar. E vai voltar. Ela vai voltar. Ah. Então sempre fica molhado. Olha aqui, mãe. Aquele bonitinho ali, ó. O Max. O Max. Tá subindo lá em cima da casinha. Eita. Dá um trabalho. Vou ter que arrumar outra lona. É, porque cresceu, viu? Ajuda a mãe aqui, galera. Pronto. Aí, o daqui ficou destampado. Tem que arrumar mais uma aí, hein? É, mais um pedaço de lona foi pra cá. Porque tá crescendo do jeito que tá ainda que um dia junta nessa outra. Não dá tempo, porque eu tô usando muita dessa daí, ó. Tá usando? Tô usando demais lá na estufa. Ah. Então... Mano, mano, eu plantei muita coisa lá na estufa também. Então, bora pra atualizar a estufa, né? Um beijão pra todos, né? Beijão pra todos. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da novidade, que agora a mãe vai poder fazer menos esforço na hora de estar jogando água nessa horta gigantesca dela que tá agora, né? Tá grande e bonita. Agora você vai ter mais tempo pra mexer nas outras coisas e deixar a água aqui sozinha. Ui. Aí depois você junta junto com a avó, muda de lugar, mas... Isso é só questão de tempo, até comprar todas... Até eu comprar pra todos. Aí sem precisar ficar mudando, né? Aí só muda a mangueira. Só muda a mangueira. Mesmo porque eu fico com medo de ficar pisando e estragar, mas não vai ter necessidade de ficar andando no meio da horta. Não. Só vai andar pra colher. É, e só tomar cuidado. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se tiverem algumas dúvidas aí, pessoal, podem perguntarem aí que eu vou estar aqui falando com vocês, respondendo vocês. Beijão pra todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixa o like!